No quarto dia da Assembleia Regional do Cone Sul, organizado pelo CELAM, representantes discutiram sobre o protagonismo e a importância dos leigos. Amanda Queiroz traz os detalhes. O leigo é um dos protagonistas do processo da sinodalidade. Na Assembleia do CELAM, a participação do laicato demonstra a força que eles possuem dentro da igreja. Nós sabemos que eles são maioria na igreja e a igreja se abre então para escutá-lo, não como um favor, não como uma concessão, mas como também um dever, porque eles formam o povo de Deus. Uma participação ativa, franca, aberta, num clima de corresponsabilidade, que é o mais importante nesse caminho sinodal. No encontro, é refletida a participação dos leigos dentro da igreja. Esse processo de escuta abre um caminho para o diálogo, discernimento e união. Não dá para pensar uma igreja sem pensar numa discussão dela, sem passar pelo laicato, até porque somos a grande maioria nesta igreja. O leigo é chamado a assumir a sua vocação, a sua missão e a identidade como sujeito eclesial. E é corresponsável nisso. Desde o batismo, os leigos são chamados a realizar sua missão dentro das realidades, nas quais se encontra no dia a dia. O laicato está no coração do mundo e tem um papel-chave dentro da igreja. Como o próprio batismo nos pede, que tenhamos esse compromisso batismal. Então é importante que a nossa voz, ela está sendo de fato ouvida. E não só a voz, a nossa presença tem sido marcante. Então nós acreditamos muito nesse processo sinodal, que demonstra um novo jeito de ser igreja, onde estamos juntos, caminhando. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.